O doutor Alberto Ramos, titular de São José da Lagem, da 16ª Vara, recebe aqui o desembargador do Tribunal Regional Regional, o doutor Maurício César Breda. Olá, desembargador. Boa tarde, Ivan Nunes. Vamos trabalhar. A motivação dessa visita, o senhor aqui, o doutor Alberto Ramos? Isso é uma visita que o desembargador, o corregidor, desembargador Otávio Leão Praxedes, ele está visitando todas as zonas eleitorais, as 37 zonas eleitorais no interior do Estado. E aquelas que ele não pôde vir, em virtude da agenda, foi delegada a minha pessoa para fazer a visita. A visita é o quê? É vir dar apoio ao juiz eleitoral, ao promotor eleitoral, aos servidores do eleitoral, mostrar a disposição do TRE e estar junto ao lado do nosso magistrado eleitoral durante todo o período eleitoral. Em termos de segurança, são 6 mil policiais militares colocados à disposição, 900 policiais civis, até o pessoal da perícia. É o número adequado? O senhor vai pedir mais reforço? Já foi apresentado o plano de segurança ontem ao TRE, pelo secretário de segurança pública do Estado de Alagoas. O TRE aprovou esse plano de segurança. E cada caso é um caso. Nós vamos acompanhar de perto a evolução da campanha eleitoral que está ocorrendo, até o dia do pleito. Se for necessário, nós iremos adotar outras providências. O senhor trabalhou em Altsomares como magistrado e é uma cidade atípica o clima, assim como o doutor Alberto Ramos. Normalmente é um dos alvos, uma pessoa que ataca um dos candidatos. O TRE já teve conhecimento dessa... Hoje, na tante de eleição municipal, o protagonismo é todo do juiz eleitoral. O juiz eleitoral é que detém o poder de polícia, o dever e o poder de polícia durante todo o pleito eleitoral. Então, tudo o que ocorrer, seja de crime, seja na área administrativa, dentro da zona eleitoral, cabe ao juiz eleitoral competente adotar as providências. Havendo-lhe resignação, chegando o recurso, aí sim a competência vai para o TRE. Alberto Ramos, de que forma o senhor recebe a presença do desembargador, contra o Maurício Zabreda? Rapaz, é muito bom que o tribunal esteja ao lado do magistrado, que está na ponta, que está lá na extremidade, que precisa desse apoio, precisa do tribunal, que o tribunal dê respaldo às decisões do magistrado, porque ele é quem sabe o que está acontecendo lá na frente. Então, essa visita, quero crer, deve se dar a essa razão de dizer ao magistrado, nós estamos no seu lado, o tribunal está lhe apoiando, a mim ou todos os magistrados que trabalham no interior do Estado, porque nós enfrentamos dificuldades no dia a dia. A política é um negócio do interior, é um negócio difícil. O pessoal briga como se fosse a última coisa da vida dele. Então, a gente tem que estar atento, vigilante, e essa presença é fundamental. Algum pedido em especial para o doutor Maurício? Apoio, apoio do tribunal, isso é o essencial. O resto, a gente é de ministro. Pela entrevista do doutor Alberto Ramos e do desembargador, muito obrigado. Ok, muito obrigado a você.